A polícia rodoviária não registrou nenhum acidente por aqui. Eu não tenho mais aonde ligar. Isso foi sequestro. Para, mãe. Até parece que você quer que tenha acontecido alguma coisa com ele. Que isso, Júlia? Tá louca? Não para de falar desse jeito. Julinha. Quando ficar falando assim, fica todo mundo muito mais nervoso. Então me dá um motivo, Júlia. Me dá um único motivo pra uma pessoa desaparecer sem ter acontecido nada de ruim com ela. Vai ver lá quem? Desculpe, eu não quis dizer isso. Pelo amor de Deus, eu nem pensei numa coisa dessa. Tira, tira, tira essa velada aí, Júlia. Ah, tô acendendo pro negrinho do pastoreio. O negrinho é muito milagroso. Qualquer coisa perdida, a gente dando uma vela a ele, ele acha num instante, seu Cadore. E ela vai ficar queimando aí, no meio da sala? O senhor, hein, seu Cadore? Eu tô pra ver. Tá pedindo um favor pro santo. E em vez de se botar humilde, já vai desconsiderando ele? Se fosse o senhor o santo, o senhor ia atender um pedido a quem lhe pedisse, considerando? Tá chegando num carro. Não, não. Acho que não é o carro, seu carro. O motor foi pro espaço. Fundiu. Por que você não ligou, Raul? Mas enguiçou onde? Enguiçou, fundiu o motor. Eu não liguei porque a bateria do telefone acabou. Pai, um orelhão, né, Raul? Entrasse em algum lugar, pedisse pra telefonar pra casa, pegasse um táxi. Olha aí, você não tava no deserto do Saara, você tava no Rio de Janeiro? E que horas era? Onde é que você passou o dia inteiro, hein, Raul? Dentro do carro, enguiçado? Gente, por favor, dá pra deixar eu respirar? Quando sou eu que desapareço, você não fica achando que eu preciso de um tempo pra respirar, né? Ah, licença. Raul? Raul? Vem cá, senhor. Responsável. Não falei que o negrinho do pastor aí eu achava qualquer perdido? Não falei? Quero ver se o senhor vai ter coragem de mandar eu tirar essa vela daqui agora. Ainda não tirou? Nem vou tirar. Nem que eu tenha que montar a guarda a noite todinha do lado dessa vela até ela acabar de queimar. Não vou me intrigar com o santo que tô sempre precisando dele. Ah, se intriga o senhor. Acabou a bateria, Ivone? Acabou a bateria? Pelo amor de Deus, né? Eu também não nasci ontem. Sabe o que eu não duvido, Silvia? O Raul não tá no estado normal dele, não é? Ele tá mais atordoado, tá aéreo, isolado do mundo. De repente ele pode ter se visto mesmo no meio de uma situação super complicada, no meio do trânsito. Ficou tão atordoado que não conseguiu nem tomar uma decisão prática. Isso acontece. Atordoado, Ivone. Atordoado de de manhã até agora? Silvia, deixa ele se acalmar primeiro. Depois vocês conversam. Tchau. 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 Tchau.